Fala galera, aqui quem? Fala vagabos manos com mais um vídeo para vocês de Rocket League E curiosidade, como domingo passado, hoje estou trazendo aqui para vocês todas as rodas Só que dessa vez não é da cor vermelha e branca, como já trouxe aqui no canal, é da cor preta né manos E eu não vou colocar novamente as rodas comuns do jogo com a Vortex, Sunburst, porque senão o vídeo ficaria muito longo, certo? Então só vou colocar as rodas de caixa, que são as rodas importadas, muito raras e exóticas E também a Pax e a Ninja que você ganha lá assistindo a live Todas a cor preta, certo? Para ajudar aí o pessoal que gosta de fazer troca ou nem conhece, tipo sabe como é que é mais ou menos a roda preta Mas não sabe como que fica no carro, eu acho que esse vídeo vai ajudar, beleza? E também não deixe aí de comentar a sua roda preferida aqui da versão preta, certo? Que eu vou ficar muito feliz em ver aí a opinião de cada um Mas enfim, fique aí com o vídeo com as rodinhas pretas, que mano, preta é a minha cor Talvez preferida aqui do Rocket League, uma cor muito linda, linda, linda demais Até enrolei aqui para falar porque é uma cor muito maravilhosa, que eu curto muito E é isso, acho que a maioria gosta também, por isso que teve muitos pedidos aí Para eu trazer a da cor preta no vídeo passado, né? Mas enfim, não deixe de comentar a sua roda preferida da cor preta E é isso, mano, fiquem com as belas rodinhas, valeu, falows, aquele abraço, se fez no próximo vídeo E fui! E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.